Como missionário, eu aprendi que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá a oportunidade de tornar-nos melhores, de largar nossos maus hábitos e de nos tornar pessoas melhores. Eu vi isso em mim mesmo, em meus amigos, em meus pesquisadores, nos membros com quem eu conheci. Em muita gente eu vi que o evangelho de Jesus Cristo mudou eles. E eu cheguei a aprender que a coisa mais importante nesse mundo não é o dinheiro que ganhamos, não é a carreira que temos, mas a coisa mais importante nesse mundo é quem nós somos. Quem nós somos no evangelho de Cristo? Ou seja, o que fazemos para poder agradar a Cristo? Eu aprendi que quando nós esquecemos de nós mesmos e de nossos desejos e tentar ajudar o nosso próximo, que Deus vai nos ajudar com esse desejo para ajudar o nosso próximo e também Ele vai nos ajudar com as coisas que nós precisamos mais. Eu aprendi que que só por causa do sacrifício de Jesus Cristo que eu posso voltar a viver com meu Deus, com meu Pai nos céus e com minha família também. só por causa daquele sacrifício, por causa da ressurreição de Cristo, por causa de tudo isso, que eu posso voltar e ter uma vida eterna com a minha família. E a vida eterna, como sabemos, é a benção mais agradável, é a benção maior que Deus pode nos dar. eu sou tão grato por isso, pelo conhecimento que temos, que tenho do Evangelho, dos passos que que eu sei que tenho que fazer para poder viver para sempre com as pessoas que eu mais amo. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.